E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo da série de Subnáutica Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte galera, eu li lá as dicas que vocês me deram no primeiro vídeo Então, ó, li algumas dicas, né? Algumas coisas eu até fiz certo no segundo vídeo, né? Criei ali os negócios aqui, o digitalizador, né? Isso aqui talvez, enfim, mas deixa aí Eu tô na dúvida que é o seguinte, vamos ver como é que ficou a nave depois da explosão que teve Olha lá Será que mudou alguma coisa embaixo da água? Porque teve uma explosão bruta Será que mudou alguma coisa? Eu preciso fazer o seguinte também, ó Ferramenta de reparo Eu preciso fazer, o pessoal falou E eu vou em busca Dessa ferramenta E outra coisa Isso aqui é a traje de antirradiação Vou ver se dá pra fazer também Deve ser importante, com certeza, né? O pessoal falou pra eu construir uma base, mano Mas a base tem que estar construída aí entre dois biomas Mais ou menos, entre biomas, sabe? Perto de biomas, né? Tá aqui do lado, aqui, ó Eu deixei sal Eu preciso daquele negócio ali, ó Que fica Negócio de enxofre É... Enxofre de caverna Eu preciso achar esse enxofre Pra criar o negócio que... O negócio que... O reparador Gasulo Toma aí, bicho Forma de vida, alienígena Gasulo Sai fora, Gasulo Eu vou sair um pouco daqui, galera O bioma Olha só Tem um bioma pra cá, perfeito Um bioma diferenciado Esse bioma Eu não sei se é nele que vai ter aquele negócio Acho que não vai ter nele Negócio de... Enxofre Vamos pro lado contrário Pra ver se acha um bioma diferente, tá ligado? Né não? Vamos pro lado de cá, ó Pra ver se a gente encontra Eu quero aproveitar Eu quero aproveitar e pegar aquele... Esse aqui, ó E aí, bichinho Vem cá, vem cá Pega Pega ele Não peguei, não Peguei esse aqui Tá Eu vou pra cá A viadade é essa Eu quero ver se tem algum bioma Ó, a nossa nave tá lá Opa Ah, isso aqui dá pra escanear? O jogo avisa quando dá pra escanear, né? Deve estar na caverna, assim, aquele negócio Então, é isso aí que eu tô falando É isso aí que eu preciso, jogo E que a mulher falou? Peraí, galera É isso aí que eu preciso, galera Peraí, ó Eu fui atacado por um bicho lá, mas O que que a mulher falou? É isso que eu preciso, mulher Me ajudei O gasulo é o bicho bruto Se aproxima com cautela Cápsulas ácidas Tá Agora aqui, ó Detectamos depósito de enxofre No sistema de caverna, exatamente O enxofre é um componente Para a ferramenta de reparo É isso que eu preciso O enxofre Deve estar por ali, então Vamos lá Onde é que eu tava, gente? Ué, o que é isso? O bicho tá me atacando aqui A minha nave tá onde? Tá pra lá Qual caverna que eu entrei? Foi aquela ali, debaixo? Ah, tem isso aqui, ó O que eu posso fazer, ó O pessoal falou que eu posso Vai pro jogo que eu fiz só também, né? Aí, ó Sucata Ó, enxofre, por favor Tem enxofre por aqui Pegar enxofre Ah, garoto, eu peguei Eu preciso só de um, né? Depois tem que pegar mais, com certeza Mas, por enquanto Preciso só de um Então, peraí Exatamente Então, ó Vamos voltar Aproveitar na volta Pegar aqueles bichinhos Esse aqui, ó Pra água Ele é importante Pegar os outros também Que dá pra pegar, claro Olha isso aqui, galera Aqui tem aqueles negócios Não tem? Mas depois a gente vai ali Porque a gente tá com o inventário Bem cheio, né? Peguei Encontrei enxofre Então, vamos lá Tem mais um ali, ó Tentar pegar ele aqui Rapidão Que ele é importante Peguei Bora Vou fazer a ferramenta de reparo Finalmente, vou fazer Aqui Mas agora, agora Não vai dar, né? Dá, sim Que não dá, rapaz Constrói aí Agora sim Ou seja, agora Eu pego a ferramenta de reparo Aqui está ela Ferramenta de reparo De múltiplos propósitos Funciona Funcional em todos os ambientes Eu vou tirar daqui Esse peixe maluco E vou colocar a ferramenta de reparo No quarto É Consertar 40% Oi, eu sou Ah, meu Parece que está tudo claro agora O bicho está aqui Então, peraí O que ela falou? Vamos ler Sistemas secundários Da cápsula de sobrevivência Ativos Executando um diagnóstico Completo do ambiente E enviando resultados Para o banco de dados Olha que maneiro Vai ter um scanner Ó, tudo ok, ó Ativado Meio ambiente Planeta oceânico Inexplorado Atmosfera de oxigênio Nitrogênio Nível de bactérias Aquáticos alto Aí, brincadeira Célula de energia solar Então, peraí E o... Isso aqui Consertei o rádio Boa, envi aí E vi o sinal de emergência Ibanuais Que eu caí Aqui no lugar Totalmente Eles não vão ser achados não, galera Ferro Ferro Ó, os destroços Resgate partes intactas de naves Da terra É proibido Em um nível legal Moral e técnico No entanto Resíduos como esses Podem ser recuperados Pelo seu conteúdo de titânio Aqui eu faço titânio aí, né Aqui é o planeta, né Pode conter predadores de classe Leviatã A água está contaminada com grandes quantidades de bactérias A planta, o planeta, está além do espaço da federação Socorro Improvável Não é recomendado explorar este ambiente sem roupa de proteção e aparelhos de ajuda Tá bom Então, galera, né Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Bom Tá tudo certo, então, né Aqui dentro Aqui já não tem mais nada pra ver, ó O jogo já tirou daqui Bora Tá de noite, será? Iba Tá Bom Vamos continuar explorando aí O ideal era eu fazer Eu achar um Um bioma, velho Diferenciado, mano Né, não? Bioma diferenciado e Será que tem pra eu matar esses bichos? Mas aí seria covadinha, menina Passar a faca no bicho que me atacou Né, não? Ficar aqui de noite é esquisito, hein, galera Vem cá, você Vem cá E a musiquinha do nada? Ai, meu Deus Nem vi Esqueci completamente do oxigênio Acho que é melhor a gente começar a construir nossa base, galera Eu precisei de minerais brutos Tá ligado? Eu queria muito esperar ficar de manhã A verdade é essa Tinha que ter a opção de dormir, né? Não Dormir ali dentro Tô pensando aqui A energia tá acabando daquele negócio Da lanterna Explorar de noite é meio Tá ficando de manhã já Nossa, foi rápido a noite Bom Vamos explorar, então Eu queria achar os minérios lá Diferenciados Que a gente não encontrou O bioma diferente tá pra lá Então vamos seguir Tá pra lá, né? Tá lá, ó Eu queria muito seguir pra cá, velho Vamos seguir pra cá Vamos explorar A verdade é essa Se vier algum bicho Acabou aí Quero pegar minérios diferenciados Vamos pegar água Não que a gente tem com água já A verdade é essa Ó Tem uma pedra ali Não tem uma coisa ali, ó Isso aqui é uma dica do jogo Pra ir pra lá Pode ser, né? Ó, tem um negócio ali, ó Faz só o Fragmento Fragmento de Progresso total 50% E ela precisou achar esse negócio, galera Urgente, hein? Acho que é por isso que o jogo Quis que eu viesse pra cá, né? Rapaz Tem alguma outra coisa assim Fora d'água? Tem não, né? Peraí como é que é Tubo de corais A nossa nave Tá lá Opa, opa Isso é bom Sucata É bom Será que não vai ter bioma diferenciado pra cá, não? Esse nosso bioma é tão grande assim Olha lá, ó Que voltou a ser aquele bioma Que tá pro lado de lá E olha que a nossa nave tá lá, ó Tem uma caverna bruta ali O jacaré azul Então o negócio tá que eu preciso, hein, galera Olha lá, ó Não, esse aqui não É lá dentro da Ketem, ó Dentro da Ketem deve tá O negócio do Seattle, o maluco lá Que eu tenho que fazer Mas olha esse jacaré aí Eu tô com a faca, hein, jacaré Será que eu me arrisco lá, mano? Ou acho em outro lugar? Se é que eu vou achar Ih, rapaz Mas já, velho Bom, vamos voltar pra base, né? Olha aquele lugar ali, velho Olha o bicho Diferente ali Opa, que que é aquele ali, mano? Um monte de destroço ali, ó Ah, então peraí Vou voltar pra cá Tá nessa região aqui, ó Tá pra cá Eu vou voltar pra cá, tá, galera? Tem um rádio ali, ó Sinal do rádio Acho que a gente recebeu Algum sinal no rádio lá Eu vou voltar pra ali já já, tá? Porque tem uns destroços gigantescos ali Da nave Deve ser da nossa nave Que caiu aí Entra aqui Ué, só tudo iluminado O rádio tem alguma coisa Opa Localização deles Tem mais gente Recebendo pedido de socorro Aqui é cápsula sobrevivente 3 Enviando nossas coordenadas Estamos tapando alguns buracos Do nosso De emergência Foi o que eu fiz, né? Então se acabarmos atrasando Para o ponto de encontro Não entrem em pânico E também não voltem para casa sem a gente Então tem mais gente É isso? Mano Manta de enxofre Tá Eu tô querendo saber disso aqui Meu parceiro Porque esse armazém Tá muito pequeno Eu queria Né? Crescer ele Deixa eu tomar água Comer Essa sucata Olha só A gente tem uma missão De ir até lá Aí sim Meu parceiro Pera aí então A gente vai lá Do próximo vídeo Provavelmente Porque esse aqui tá, né? Aí é o seguinte Essas sucatas Eu transformo em titânio Já vou transformar Posso fazer barra Eu vou fazer barra de titânio Pra quê? Pra o inventário também Ficar meio Mais de boa Tá ligado? O inventário tá lotado Faz a barra de titânio aí Que aí desafoga o inventário Né? Não Olha como é que tá Desafogado As barras de titânio Aqui o quartizo Tá Então se eu vier aqui Esse bichinho aqui Tá aqui, né? Eu também Brincadeira Mais sucata Esse ovo não dá Vou pegar o ovo Mas não, galera Esse ovo aí Tá ocupando espaço Aí Brincadeira o ovo Faz a barra E aqui Pronto Eu tô precisando Me alimentar, né? Ali como é que tá Minha vida Não tá cheia também não, né? Tá Então peraí Come Come Eu vou usar esse kit Porque minha vida Não tá cheia Eu já uso Eu posso pegar Um outro aqui também É, mas eu tenho Mais titânio ali Por que eu não posso Ah não É sucata Que eu preciso E eu preciso De mais um titânio Só pra fazer Mais uma barra Tá bom? Beleza, então Esse aqui é pra fazer água Inclusive eu já vou fazer Aqui de uma vez Águinha Mas encontrei lá Naquele local Uns destroços, galera E eu peguei um negócio Também Ah, a energia Tá acabando Eu peguei um negócio Que vem aqui Quer ver que vem aqui? Exatamente Olha aqui, ó Um de dois Tá vendo? Aqui é o negócio Que eu peguei É tipo um Um manual, né? Pra poder criar Nesse negócio Então eu preciso Pegar isso, velho Pra poder criar Esse maluco aí, ó Beleza Construtor de habitar Tá Então do mais É isso Ah tá Esses aqui são os itens Que estão aqui Eu achei que estavam duplicados Mas não Então é o seguinte, galera Não sei se vai dar tempo Ó Tá ali o negócio Tá cápsula Eu vou lá, tá? Mas provavelmente No próximo vídeo Eu queria ir lá Naquele local Que tá pra cá, ó Tá pra cá Vai ter um corte No vídeo Até eu chegar lá Não sei o que aconteça Algo aqui Inesperado Já já eu volto, hein? Opa Esse aqui que eu precisava Aí sim Meu parceiro Consegui o diagrama Do negócio Consegui, galera O diagrama do negócio Aí sim Meu parceiro Tá Então agora Acho que a gente vai saber Como é que faz ele, né? Acho que é isso Que o jogo quis dizer Eu quero Era aqui Aquele local Tava meio Esquisito pra ver Eu quero pegar esses peixes também Tá pra Você não ficar sem peixe Pra alimento Era ali, olha ali Tá bem aqui Deixa eu subir pra pegar Depois a gente desce Bora Olha isso, mano Olha os destroços Opa Balcão Fragmente Sinalizador, ó Ah, então eu vou descobrindo Como é que fabrico os itens Dessa forma Agora eu tô entendendo Meu parceiro Entenderam, galera Tem que explorar Pra achar os itens Que estão no chão Quebrados aí E isso aqui Essa máquina Não é ação Armadilha de gravidade Ó, um de dois Aqui não tem nada Aqui, ó Aqui vai ser o segundo já Não vai? Já vamos aprender A fazer isso aqui Eu acho Depois eu vou ver lá Aí, ó Depois eu vou lá ver Barulho é esse Música sinistra Essa música tá sinistra Eu vou embora Eu vou embora Tá ficando de noite, velho Bom, galera Eu vou embora Meu Deus do céu Eu posso ficar de noite aqui, não? Quer dizer Poder pode, né? Eu tenho a lanterna Mas andar de noite Nesse jogo é esquisito A gente pegou Um monte de coisa importante Ó, esqueci Mandava que tem essa mulher Pra lembrar, hein? Senão eu teria morrido Nesse jogo várias vezes, ó Eu queria pegar os peixes Normal Pra comer Vou acabar ficando sem Pra água até já tem Tá anoitecendo, hein? Não faz mal Ó, no próximo vídeo A gente tem um objetivo, hein? Ó A gente vai pra lá, ó Capta sobrevivência 3 Ou seja Deixar uma mensagem Pedindo socorro Tipo Pode ser que tenha gente lá Ou pode ser também Que seja uma mensagem antiga, né? Sei lá Gravada lá Que O pessoal já não tá mais lá, será? Não sei Bom Sobobo nem nada Já vou, né? Eu vou só aqui, meu parceiro O cara é bruto Pronto Alívio Agora Isso aqui eu vou transformar em titânio Aí eu pego o titânio todo Transforma em barra de titânio Né? Vai transformar em titânio de novo Tô entendendo Eu tô entendendo Barra de titânio Tá Beleza Que que é isso aqui? Ah, aqui Ah, exatamente O que eu pensei Pera aí, ó Vamos vir aqui Aqui Olha aí, ó Como é que faz isso? Converte Torque Em aceleração Via propulsão Propulsor Precisa de bateria Lubrificante Fio de cobre E titânio Titânio a gente já tem O sinalizador Tô quase fazendo A armadilha de gravidade Usa a gravidade artificial Para atrair objetos leves E criaturas pequenas Bateria Minero de cobre Titânio Então é o seguinte, galera O que que eu vou fazer No próximo vídeo Próximo vídeo Primeiro objetivo Vai ser criar isso aqui Perfeito? Criou isso A gente já sai Lá pra aquele lugar Onde tá pedindo ajuda Bateria Bateria Lubrificante Fio de cobre Bateria É fácil Cobre e cogumelo A gente já tem o cobre Depois eu vejo O lubrificante é de boa É só pegar isso aí E fio de cobre Fio de cobre É de boa também Inclusive Deixa eu dar uma olhada aqui Tem cobre aqui Ó Cobre E esses dois aqui Aí eu venho Já posso fazer A bateria Já deixa pronta a bateria Perfeito? Então é isso O vídeo que já tá longo Que você vai explorando Mandando, né? Tá top É isso É Eu tô bem de alimento Aqui Eu queria já salvar Todo o alimentado Pra que eu não Né? Próximo vídeo Não precisa ficar Fazendo comida primeiro Faz aí Tá Então pera aí Come Tá Água Pode tomar E é isso Estamos prontos Próximo vídeo Ah, tem mais alguma coisa aqui Que o jogo falou Ah Ah O balcão Ó Tá Dá pra fazer aqui já Não é aqui que deve fazer, né? Não é aqui nessa máquina Talvez a gente vai ter Eu tô pensando aqui Um construtor maior Né não? Um fabricador maior Fabricador grande Pra fabricar coisa grande Eu sei lá Mas vamos Salvar Agora tem português Tá aí Então é isso, galera Eu vou sair aqui Pra não dar nenhum problema Pô Tão evoluindo bem Já ligamos ali Os negócios Tudo ali na Da nossa base Basezinha inicial Beleza? Próximo vídeo Então A gente tenta fazer Aquele negócio ali Que parece que vai deixar A gente mais rápido Eu acho Depois a gente vê Beleza? A gente cria e vê O que que é Depois a gente vai lá Naquele local Onde estão pedindo ajuda Vai que tem coisa Lá pra gente também, né? Itens Né? Eu espero que vocês Tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein? Tchau